Música Centros integrados de monitoramento vão garantir a segurança de grandes eventos como a Copa do Mundo e vão levar informações em tempo real sobre a situação das 12 cidades que vão receber os jogos. Uma tecnologia vai permitir o gerenciamento estratégico de ações de segurança. Veja na reportagem da NBR. Música Durante duas semanas, servidores de segurança pública de várias partes do país estiveram em Brasília para participar de um curso de capacitação para atuar na Copa do Mundo. Música O conteúdo das aulas cumpre as exigências da FIFA e, sobretudo, segue as orientações do Plano Estratégico de Segurança Pública e de Defesa do Governo Federal, lançado há um ano. Música O policial militar Richard dos Santos é um dos alunos à disposição da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. Música Ele estuda para levar o que aprendeu aos colegas da unidade de Goiás. Muitas vezes a pessoa até, por muitos anos de trabalho, sabe o que fazer, mas ele não tem o treinamento adequado para isso ou ele não tem o treinamento na tecnologia que está sendo emprenhada. Dessa forma, os treinamentos estão ocorrendo dentro do centro, ou seja, a gente já está trabalhando com esse equipamento, tá? Nos capacitando melhor, independente do nível de conhecimento que a pessoa chega, ele tem uma visão muito nova do que está acontecendo, dos equipamentos e dos recursos disponíveis para isso. Música Este aqui é o centro integrado de comando e controle nacional, responsável pelo gerenciamento estratégico das ações nas áreas de segurança pública e defesa civil. Por este telão, por exemplo, chegam informações atualizadas aos profissionais daqui, para que supervisionem e apoiem as ações dos profissionais das outras cidades. Música Ao todo, são 12 centros integrados regionais com estruturas semelhantes a esta. Em tempo real, as imagens e informações recebidas permitem que as instituições públicas parceiras envolvidas nas operações conheçam o panorama local e global dos eventos esportivos. Música Os bancos de dados das polícias civil, militar, federal, rodoviária, das agências reguladoras, do Ministério da Justiça, do Ministério da Defesa, bem como câmeras de rua dos estádios, né? Cada estádio tem pelo menos 250 câmeras para monitoramento, enfim. Todos esses dados, não só imagens, mas dados também da atividade de inteligência que é realizada durante esse período, são informações trazidas aqui para os centros e que vão permitir que a coordenação do evento, a coordenação do centro, adote a medida pertinente para cada evento no transcorrer dos jogos. Até o campeonato, o governo federal terá investido cerca de um bilhão e cem milhões de reais em segurança pública para os grandes eventos. Música E será no evento e permanecerá sendo útil para depois dos eventos. Música 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 Música